Já quero começar esse vídeo aqui te mostrando como eu consegui faturar R$ 1.002,84 em apenas 4 dias utilizando o meu blog. Então olha aqui a origem dessas vendas e todas foram do mesmo produto. Cooke artigo de conversão, a origem, dia 13 de setembro, olha o valor aqui da comissão. Essa outra origem aqui, artigo conversão, 13 de setembro. Essa terceira, menu blog, dia 10 de setembro. E essa quarta venda aqui, Cooke artigo conversão, dia 10 de setembro. Então vou pegar aqui a calculadora para vocês verem, olha, R$ 250,71 vezes 4, R$ 1.002,84. Então se você tem dúvida se funciona ou não, se vale a pena ou não trabalhar com o blog sendo afiliado, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe como é que eu consegui esse faturamento em apenas 4 dias com essa parte da minha estrutura. Eu tenho um artigo de conversão para esse produto que está posicionado aqui nas primeiras posições da primeira página do Google. Então eu estou aqui no Google e vou digitar curso criadores de conteúdo. Pronto, olha só, aqui vem os anúncios, anúncios. Aí aqui, olha o meu artigo aqui, RaniDias.com, curso criadores de conteúdo da Rejane Toíba. Vou descer aqui para vocês verem que está na primeira página. Ou seja, as pessoas chegaram até esse meu artigo, até o blog, porque o meu artigo está aqui posicionado na primeira página do Google. Olá, aqui é a Rani, me segue lá no meu Instagram, que é o arroba RaniDiasOficial. Vamos logo direto ao ponto. O primeiro passo que eu fiz foi escrever um artigo de conversão sobre um determinado produto. Nesse artigo, eu coloquei as minhas experiências, eu contei como que eu estava antes de adquirir o treinamento, eu mostrei ali os meus resultados, tudo que é ensinado no curso. Inclusive, tem vídeo aqui no canal em que eu falo como você pode escrever o seu artigo de conversão. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. No final do artigo, eu faço CTA para esse treinamento, colocando o meu link de afiliado. Em seguida, trabalhei bastante na divulgação e na distribuição desse artigo, desse conteúdo. Ou seja, eu trabalhei no tráfego, levando pessoas interessadas nesse conteúdo até o artigo. E eu faço isso de duas formas, utilizando o Pinterest e SEO, posicionando artigos no Google. As pessoas vão até o Google, digitam o nome do treinamento com a palavra-chave que eu trabalhei nesse artigo e encontram o meu artigo nas primeiras posições, na primeira página do Google, assim como eu mostrei no início desse vídeo. Além disso, eu utilizo o plugin Fiat Links. Como é que esse plugin funciona? Cada pessoa, cada visitante que entra naquele artigo, o meu plugin marca o meu cookie de afiliada no dispositivo dessa pessoa. E isso acontece independentemente da pessoa clicar ou não ali no meu link de afiliado. Já fica marcado o meu cookie. E foi o que aconteceu. Uma das vendas que eu mostrei ali para vocês tem como origem o cookie do artigo de conversão. Por quê? A pessoa entrou nesse meu artigo, ou através do Pinterest, ou posicionando no Google, só que não comprou ali no momento que leu o artigo. Decidiu comprar em outra ocasião com a produtora e com o link de afiliado. Não sobrepõe o do produtor. E essa pessoa também não tinha clicado em nenhum outro link de afiliado. Então a comissão veio para mim. Uma coisa importante a ser ressaltada é que esse artigo foi escrito no dia 28 de março de 2020. E de lá para cá me gera várias vendas no automático. Ou seja, é um dos ativos que eu construí na internet. E todos os outros artigos que eu escrevi no meu blog me proporcionam exatamente isso. Vendas no piloto automático. Para você ter ideia, uma dessas vendas aconteceu num domingo de manhã que eu estava tomando banho de piscina com o meu filho. Ou seja, eu nem estava trabalhando e as vendas estavam acontecendo. De um artigo que eu fiz lá em março. Mas é claro que não adianta de nada você ter o melhor blog, melhor template, melhor artigo, se você não investe em tráfego. Caso contrário, o seu blog ficará as moscas e você não vai vender nada. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do plugin Fiat Links e dos treinamentos sobre Pinterest e SEO que eu fiz que eu aprendi a aplicar tudo isso que eu expliquei aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Beijos e até um próximo vídeo.